Muito bem, estamos de volta. A gente já vai para a cozinha fazer aquele brownie sem farinha, mas antes eu estou aqui oferecendo a revista Fique Leve para você. É um presentaço que pode transformar a sua vida e te ajudar a encontrar respostas importantes. O número para você conseguir a revista Fique Leve aí na sua casa é simplesmente, você vai mandar um zap aqui para a gente no número 12 982444449 ou você pode ligar 12-21-27-3121. Se preferir, aponta a câmera do seu celular aqui para o QR Code que está aparecendo que também você consegue a revista Fique Leve aí na sua casa. Combinado? Agora é hora de preparar essa receita deliciosa. Eu vou me arrumando aqui, você vai checando essa receita. Enquanto isso, você também precisa anotar o número. Vou arrumar meu cabelo aqui. Um número para as suas interações aqui, mandar suas fotinhos, o que você tem feito aí na sua casa. O número é o seguinte, 12-9-8266-0004. E a gente começa fazendo esse brownie sem farinha com um ingrediente muito especial. Ele é proteico, ele é maravilhoso, é o grão de bico. É ele que vai fazer a vez aqui do nosso brownie sem farinha. Eu vou usar, além do grão de bico, eu vou usar o seguinte, chocolate meio amargo ou 70%, pode ser cortado assim, olha, grosseiramente. Também estou usando grão de bico já cozido, mas tem que estar bem macio, tá? Sem a água do cozimento, ele está bem escorrido. Açúcar mascavo, também um xerém de castanha de caju. Estou usando cacau, a chia, que eu já deixei de molho, um pouco de fermento, aquele fermento de bolo, também um pouquinho de bicarbonato, leite vegetal, também manteiga vegetal, aqui pode ser a manteiga de coco, que é o que a gente está usando, a manteiga sem sabor, uma banana nanica, bem madurinha, e também estou usando aqui o extrato de baunilha. Além disso, eu vou rechear, vou colocar uma cobertura bem legal nesse brownie, que vai levar pasta de amendoim, cacau em pó, açúcar mascavo e mais um pouquinho de chocolate ou cacau em barra, só que cortadinho assim para a gente enfrentar, enfeitar o nosso brownie quando ele sair do forno. E aí eu vou colocar, olha, aqui no liquidificador, o seguinte, o grão de bico, os ingredientes mais úmidos da receita vem para o liquidificador, o grão de bico, também a baunilha, extrato de baunilha, a gordura, né, que é a manteiga vegetal, estou usando a manteiga de coco, e também vou colocar essa banana, que ajuda a adoçar a nossa receita, por isso estou usando uma banana nanica, que é a banana que é mais docinha, se você não pode com banana nanica, tem alergia ou não gosta muito do sabor, você pode usar uma prata, não tem problema, mas aí ela não é tão docinha assim como a banana nanica, tá? Vamos só dar um, uma forcinha para o liquidificador, amassando essa banana. Olha aqui. Além do mais, a banana nanica talvez seja bom excluir da receita, só quem tem alguma intolerância, porque ela vai ser batida aqui, a gente nem percebe o sabor dela na receita, viu? Pronto. E aí vem o leite vegetal. Vamos ver se isso aqui é suficiente. E eu vou deixar agora o liquidificador trabalhar, eu quero uma massa bem lisinha. Vamos lá. Vamos ver, o barulho mudou, a gente vai ajudando o liquidificador. Já subiu um cheirinho bom, por causa da baunilha. É óbvio que a gente cozinhou o grão de bico sem sal e sem nenhum tipo de óleo, tá? Para essa receita. É óbvio que a gente cozinhou o grão de bico sem sal e sem sal e sem sal e sem sal. É o seguinte, aviso aí, o liquidificador de casa normalmente não é tão forte para bater essa receita por muito tempo. Então cuidado, ajuda o liquidificador com uma espátula pelas laterais assim e não deixa batendo tanto tempo, tá bom? Agora é o seguinte, gente, a gente mistura os ingredientes secos. Olha, cacau, açúcar, a castanha, também o fermento, bicarbonato. E eu vou deixar o chocolate por último, que é o chocolate em pedacinhos. E eu vou ensinar um truque bem legal, ó. Então agora a gente vai misturar os últimos ingredientes úmidos, que é essa mistura do liquidificador, essa pasta bem consistente. E aqui também vem a chia hidratada, deixando a nossa receita bem interessante. Agora a gente mistura. Olha aqui. Vamos misturar bem, porque o bicarbonato, se ele não mistura bem, ele deixa um sabor estranho na massa e ele ajuda a dar aquela cor misturada ao cacau, ele ajuda a dar aquela cor mais intensa do cacau. Então a gente vai misturar com cuidado, olha, para que todo o pozinho seja misturado com a pasta que a gente bateu no liquidificador. Do grão de bico, da banana, da manteiga. Está subindo um cheirinho maravilhoso. Olha, legal, né? Aí é o seguinte, eu vou pegar uma travessa, bonitona já, porque a gente pode servir nela depois. Untei com um pouquinho de óleo, óleo vegetal. Isso aqui vai ficar bom demais. Aí eu venho colocando então aqui o meu, a minha massa. E a gente vai espalhar aqui bonitinha. O máximo que você conseguir. E dependendo, claro, do cozimento do seu grão de bico, a sua massa vai ficar mais ou menos mole. O que não tem muito problema, porque o brownie pode ser uma receita mais molhadinha. Ele não precisa ficar com aquele aspecto seco do bolo, tá? Vou dar uma ajeitada assim. E aí, esse chocolate que eu deixei por último, eu vou colocar aqui, olha. Eu vou espetar uns pedacinhos aqui na massa. Por quê? Porque quando eu cortar o brownie, eu vou ter algumas surpresas felizes. Porque esse chocolate, ele vai derreter e vai ficar uma maravilha. Então pode espalhar e depois dar uma apertada assim, para ele afundar naquela massa. Nessa massa, aliás. E aí, isso vai para o forno. Enquanto o aço, o forno já está pré-aquecido ali, esperando para receber o meu brownie. Enquanto o aço, eu vou preparar, então, uma cobertura para usar logo que sair do forno. Então, isso aqui vem para o forno. Vou deixar assando por mais ou menos 30 minutinhos. Cuidado para não queimar, hein? E aí, a gente vai fazer essa misturinha. Olha que legal! Vamos misturar com a pasta de amendoim, então, mais proteína para a nossa receita. Ela tem que estar mais úmida, não pode ser aquela pasta durinha. Também o cacau. Açúcar mascavo. E aí, a gente mistura bem, para colocar por cima do brownie, quando ele sair ali do forno. Pode ser quentinho, porque daí a quentura do brownie vai acabar derretendo um pouquinho dessa cobertura. E aí, a gente vai espalhar por cima, vai ficar tipo uma farofa, tá? Eu não misturo esse chocolate quebradinho, porque eu vou primeiro colocar essa farofinha aqui e depois adicionar, então, esse chocolate por cima. Ai, vai ficar maravilhoso! Bom, é isso. Você pode mexer com as mãos e vai virar aquela farofinha boa de jogar por cima da nossa massa. Aí é o seguinte, olha, quando a gente coloca nele quente, ele meio que já gruda aqui. E aí, você consegue ver aqui, ó, ele fica grudadinho aqui por cima, então ele não vai ficar caindo mais. E é legal, ó, então eu posso virar que não caia a cobertura dele, tá bom? Bora provar? Hum! Que delícia! Quero te mostrar como é que fica um chocolate derretido aqui por perto. Ó! Hum! Sem farinha. Hum! Levinho. Deixa eu ver se eu acho aqui um pedaço com cacau. Achei! Hum! Muito bom! Molhadinho. As castanhas aqui no meio, deliciosas. Se você não gosta de um crunchzinho, tira as castanhas, mas faz esse brownie que você não vai se arrepender de jeito nenhum. Ó! Essa receita e outras tantas você consegue encontrar na nossa playlist do YouTube. Aqui. Na nossa playlist do YouTube. youtube.com.br Vida e Saúde NT, de novo o tempo. Clica na playlist, já se inscreve lá no canal pra você sempre receber novidades. E aí procura lá pro brownie sem farinha, que você vai arrasar aí na sua casa também. A gente fica por aqui. Amanhã tem mais pra você. Que Deus te abençoe nas mudanças tão necessárias e possíveis. Pensa! A força do nosso Deus infinito está com você. Tchau, até amanhã! Tchau, até amanhã!